Isso mesmo, Tavares, está acontecendo aqui em Cacoal, a quarta edição do projeto Mamãe Cheguei. Estamos aqui com a Michele Pavani, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Como que está sendo essa entrega hoje? Olá pessoal, um cumprimento especial para a nossa cidade de Cacoal. Hoje nós estamos realizando a quarta entrega do programa Mamãe Cheguei. E hoje foi o momento mais especial, que nós estivemos aqui representantes da Secretaria Estadual, da Assistência e Desenvolvimento Social, a SESI esteve conosco, representantes, representantes do Poder Executivo Municipal, das artesãs. E nessa quarta fase, além do auxílio natalidade, daquele kit de recém-nascidos para aquelas mamães que estão em vulnerabilidade, a gente conseguiu dar um mimo a mais, que é uma confecção de produtos artesanais, dos nossos artesãs aqui. E foi um momento bem peculiar, emocionante, porque quando a gente fala de bebê, de uma nova vida, já sensibiliza o nosso coração. E aí, envolvendo todo esse carinho, esse momento de mostrar a importância dessa vida que está chegando para a nossa sociedade, é algo que toca e deixa a gente com o coração sensível. Quantas mamães foram atendidas hoje aqui? Essa entrega hoje, foram atendidas nove mães. Na próxima, nós já teremos mais dezenove. E nós estamos fazendo assim, bem dividido, bem fragmentado, para não... Como são mães, são gestantes, já têm um cuidado a mais. E nesse período de pandemia, a gente ainda está tendo essas limitações de público. Então, hoje, nós contemplamos nove mães com esse auxílio natalidade. E no próximo, serão mais dezenove, que já estão inscritas e aguardando o próximo evento. E no próximo, serão mais dezenove, que já estão inscritas.